Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu mereço só as melhores coisas na vida. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja. Sempre. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer.